Oi gente, tudo bem? Boa tarde Pessoal, tô deixando aqui um vídeo gravado Infelizmente aqui Problema externo mesmo Tem até técnicos ali mexendo Ontem vocês até viram que A conexão tava caindo Então, hoje pra fazer a live aqui Do jeito que tá oscilando, não ficaria legal Então, obviamente, tô deixando esse vídeo aqui Peço desculpas, prometi que nós Iamos nos encontrar hoje em live novamente Porém amanhã tô de volta, tá? Já tô deixando esse vídeo aqui Pra gente já pegar aí os relacionados Do Botafogo pro jogo de amanhã contra o Curitiba E aí a gente já começa aqui Fazer aquele nosso palpite Trazer os nossos palpites, nossa resenha Sobre o que a gente Pode esperar aí A melhor forma, o Botafogo no caso Entrar em campo aí amanhã contra O Coxa, certo? Curitiba aqui Enfim, vamos aqui falando No vídeo Deixa eu pedir a vocês encarecidamente Que vocês deixem o like e se inscrevam, tá? Isso é muito importante Eu já antes até de pegar a lista aqui De relacionados do Botafogo Já quero até trazer aqui algumas Quer dizer, novidades, né? Bom, primeiramente, tá gente? Marçal Uma lesão no pé A mesma que tirou ele do último jogo Tem grande chance dele já não jogar mais Nessa temporada, tá? O Diego Costa Que também ficou fora do jogo contra o Santos Continua Fora de combate, tá? Tá com uma lesão na coxa Quem volta hoje, né? As novidades aí na relação É o Matheus Nascimento, tá? O Danilo Barbosa Tomou o terceiro cartão amarelo No jogo contra o Santos Então tá fora também O jogo de amanhã Conto o Coritiba Deixa eu trazer que estão já os relacionados Aqui pra vocês Beleza? E aí a gente já vai até trazendo os palpites em cima disso Adrielson, Bastos, Carlos Alberto de Plácido Diego Hernandes, Eduardo, Gabriel Pires, Gatito Hugo, Janderson, João Fernando Júnior Santos, Lucas Fernandes O Perri, Luiz Henrique, Marlon Freitas Matheus Nascimento, Matias Chegova Felipe Sampaio, Souza, Tietê, Tiquinho Vitor Cuesta e o Vitor Sá Eu tava aqui pensando, gente Conversei muito com vocês ontem na live Apesar do resultado, né? Pra variar, ser mais um resultado que nos decepcionou Mas eu até achei o Botafogo se portando bem No jogo contra o Santos Principalmente com a posse de bola Acho até que no primeiro tempo Tivemos ali uma certa superioridade Poderíamos até ter virado, né? A primeira etapa Com mais números no marcador, né? Uma vantagem maior Então eu vejo até, com bons olhos O Botafogo amanhã repetir esse mesmo esquema tático, tá? Na minha opinião O Botafogo ele jogou no 3-4-3, tá? Nós fazíamos uma linha de trinca com os nossos sagueiros Uma linha de quatro na parte do meio E na frente uma nova trinca Que era formada pelo Eduardo, Tiquinho e o Júnior Santos, tá? Bom, o Hugo volta a ser relacionado, tá? Vocês até, na verdade eu não trouxe ele como uma novidade Mas nós já sabíamos que ele Hoje, amanhã já estaria de volta Porque ele só ficou fora do jogo contra o Santos Por motivo de terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza Pois bem, o Hugo está de volta Mas o que eu até levo em consideração O Botafogo novamente jogar com uma trinca de zagueiros No jogo contra o Santos nós tivemos com o Adrielson Cuesta e Danilo Barbosa O Danilo infelizmente está fora Terceiro amarelo contra o Santos Mas eu acharia interessante o Botafogo amanhã jogar De repente com o Cuesta, Adrielson e Felipe Sampaio Não bastos, tá? Porque na minha opinião já entrou mal no último jogo E o Felipe Sampaio que já jogou bem no jogo contra o Vasco Então eu amanhã já começaria com o Felipe Sampaio, tá? Bom, na linha de quatro, ali na parte do meio Poderíamos manter o Vitor Sampaio pela ala esquerda, certo? Pelo lado esquerdo E o Tietchê pelo lado direito Em algumas situações o Botafogo com a bola Na minha opinião ele jogava no 3-4-3 Mas em outras ele poderia até fazer aquela Ele até fazia no caso uma linha de cinco, né? Trinca de zagueiros O Tietchê e o Vitor Sampaio voltavam para fechar nos lados do campo Então nessa função do Vitor Sampaio Pelo momento do Vitor Que comparado aí aos demais nos últimos jogos Acho até que ele vem num momento um pouco melhor Eu manteria ele no time e deixaria o Hugo como opção no banco de reservas Eu jogaria com o Tietchê novamente Fazendo essa função de ala Porque ao meu ver ele fez um grande jogo contra o Santos Ontem até falamos aqui na live Até achei ele o melhor jogador em campo, correto? Então eu manteria ele nessa função para amanhã A parte chata, né? Porque quando a gente vai falar ali da dupla de volantes Gabriel Pires Acho até que foi uma partida razoável, né? Conto o Santos Porém o Marlon que vive um momento de muita Quer dizer, um declínio, né? Já uma boa sequência de jogos Mas entendendo que também tem de opção no elenco Lucas Fernandes, por exemplo, também a volante já não joga há muito tempo Então eu manteria esses dois Na frente o Eduardo, Tiquinho Soares e o Juno Santos Fiquem à vontade nos comentários O que vocês acham? André, de repente ele poderia voltar O Dedé, por 4-2-3-1 O Eduardo como meia A gente volta com o Hugo Vitor Salles e o Juno Santos com pontas Não, não, não Bota o Tietchê de novo ali entre os volantes Mas é aí, vamos jogar com o Diplasto Porque também tem certos jogadores que a gente não quer nem ver entrar em campo Numa boa, né? Porque a gente sabe que o momento deles é muito ruim Então, o que eu falei até do básico Entre ele e o Felipe Sampaio Levando até em consideração a meritocracia Eu botaria o Felipe Sampaio Cara, eu levo em consideração também O Tietchê de continuar jogando pela ala Porque o Diplasto realmente está muito complicado Né? Bom O Coritiba, tá gente? Amanhã a gente faz a live de pré-jogo A gente pega mais essas informações Mas, coxa, que a gente sabe que Tá, enfim É um momento assim de muita dificuldade para o adversário Até lamento que é um clube que eu tenho muito respeito Curitiba, um outro gigante Eles estão praticamente rebaixados Se não me engano, matematicamente ainda não Eu quero até te conferir isso aqui na tabela Mas é importante botar fogo Claro, respeitar o adversário Não achar que Né? Enfim Até porque não pode nem achar isso, né gente? A sequência da gente Pelo amor de Deus Tá, gente? Enfim Eu trouxe aqui meu palpite para uma escalação nossa Trouxe também até meu palpite em relação à parte estrutural Estamos conhecendo ainda, né? O Thiago Nunes Mas entendendo que ele É... Implementou isso no jogo contra o Santos E até tivemos um jogo um pouco melhor Comparado aos anteriores Eu até defendo ele jogar novamente Assim Claro que um outro ponto Eu estou falando aqui no vídeo Olhando para o nosso lado Mas É interessante também analisarmos de perto, né? As características do Curitiba Porque Não necessariamente também o coxa joga De forma igual aí ao Santos, né? Enfim Amanhã na live de pré-jogo A gente Na verdade nesse vídeo aqui Eu trouxe esse pontapé inicial Recheado aqui de dúvidas minhas Por isso que peço a ajuda de vocês Mas amanhã na live a gente vai Vai tentando destrinchar isso aí melhor Tá? É As informações do dia foram essas, né? Eu Eu tenho alguns outros assuntos aí Envolvendo o gramado sintético Eu até O tipo de assunto Para o vídeo aqui não ficar muito longo Eu não gosto de ficar falando aqui Com medo de De não ocupar muito espaço Eu vou falar com vocês amanhã na live Tá? É isso É A situação A gente está Machucado, né? Mas Pelo menos aí Também a vitória amanhã Para Ficar mais próximo aí Da história aí do G4 E é aquela coisa, né? Tem que torcer contra aí Flamengo Palmeiras, né? Rodada começa hoje, né? O Vasco enfrentando o Corinthians Esse jogo não interessa muito Mas amanhã Já começa aí todos os jogos E o nosso jogo Às 21h30 Tá? Lá no Couto Pereira O Botafogo já foi hoje Para Curitiba Como de praxe Um dia anterior sempre Né? E já divulgou ali Se os relacionados Fique à vontade aí galera Nos comentários Tá? O espaço de vocês É Tentei me aventurar aqui Me ajudem Mas amanhã a gente está de volta Peço desculpas Não deu para fazer a live hoje Por esses problemas técnicos Mas amanhã Eu vou dar meu jeito E a gente está de volta Beleza? Um bom final de terça aí Para todo mundo Descansem E a gente vai se falando Saudações aí gente Tchau